Bem-vindos ao assunto vinho! Tchê, hoje vamos falar sobre só coisa top. Da onde o país que a gente mais toma vinho? Brasil! Então hoje a gente vai falar quais são os vinhos mais caros produzidos no Brasil. Que a gente conhece. A gente fez uma lista dos que a gente tem conhecimento e pegamos aqui só vinho raço, muito caro. Então se prepare para conhecer os melhores vinhos, na verdade os mais caros vinhos produzidos no Brasil. Agora, para conhecer vinho brasileiro, você tem que assistir um outro vídeo que a gente fez. Chama Vinhos do Brasil. Lá a gente fala região por região, os melhores vinhos de cada região, quem são os produtores mais importantes. Então é um vinho muito bacana para entender de vinho brasileiro. Isso. Agora a gente vai para os, como no Chile, se fala os íconos. É, vamos conhecer os mais caros produzidos no Brasil. Os íconos de cada produtor. Então vamos lá. Bom, a gente está falando de vinhos, aqui o Brasil oscila muito uma safra para a outra. Então esses grandes vinhos não são produzidos todos os anos. Eles são produzidos só quando a safra é excepcional. Então isso é um padrão brasileiro, um padrão desses vinhos. Agora são grandes vinhos. Todos os vinhos são de padrão internacional. Sem dúvida, são vinhos excelentes. Podem encarar aí grandes vinhos lá de fora, inclusive europeus. Então vamos para essa lista? Vamos lá. Ah, antes, só para lembrar uma coisa. Como é que a gente pega preço? Preço, a gente, quase todos os nossos vídeos aqui, quando a gente precisa preço, a gente vai no Google, pesquisa no Google e pega, coloca lá o vinho, vê a oferta mais barata que aparece lá e coloca ali. Nesse caso a gente fez isso e quem tem preço, tem vinho no site, a gente está colocando o preço do site também. Tem a referência do site de cada vinícola. Bom, vamos começar aí por um... Bom, todos os produtores que a gente vai colocar aqui a gente adota. Falar que o vinho é muito bom hoje vai ser uma redundância. Vai ser redundância. Mas esse é um... É um dos nossos queridinhos. É, Pisato DNA 99. Talvez o primeiro grande vinho brasileiro. Quer dizer... Desde 99 a gente já se apaixonou por esse vinho, né? Porque nós comamos o Merlot 99 Lapisato, que foi o primeiro lá. Eu acho até que em função de tudo isso, ele é um dos mais icônicos vinhos brasileiros. Exatamente. Eu não tenho muita dúvida disso. Embora ele não seja o mais caro de todos, ele é um ícone da vinicultura brasileira. É, ele é espetacular. Ele é quase 100% Merlot, né, Tietchan? É, a gente pegou aqui no ano 2018, né? Não, ele é 100% Merlot. Ele é Merlot, 14% de álcool, 12 meses em barriga francesa nova. Ele é DO, Vale dos Vinhedos. Isso. E os vinhedos estão em uma altura média de 495 metros, né? E só tem no outono aí na crítica especializada, né? Só tem no outono. Quais são as notas que a gente achou aí? 95 pontos da Decanter, em 2018, que eles avaliaram. Na Wilds of Brazil Awards, em 2019, 94 pontos. Melhor vinho do Brasil pelo Guia Dega. E melhor vinho do Brasil pela Decanter também. E preço? Bom, no site a gente viu lá, referência no site, faixa de ver, 396 reais. E no Google a gente achou um pouquinho mais barato por 379. Isso a gente está falando já da safra 2020, né? Ah, é, isso já é a safra 2020, exato. É um vinho encorpado, é um vinho elegante, né? Em várias degustações que a gente fez aqui, ele já foi confundido com o Saint-Emilion. Então, assim, dá para perceber qual é o estilo do vinho, né? É um estilo bem de Bordeaux, assim, bem de Saint-Emilion. É, bem em Bordeauxão. Vamos para o próximo? Qual o próximo? O próximo não é no sul. É, então, vamos sair do sul, né? Aqui estamos, aqui em São Paulo, o vinho é de São Paulo. O Guáspari, Sirá, Vista do Chá. Esse diria que é um pioneiro, né, de fazer vinho aqui em São Paulo, né? É, eu acho que ele não é o pioneiro, mas é o primeiro a fazer um vinho que, de fato, causou sensação, que apareceu. Que todo mundo começou a prestar atenção. Ele foi para a Decanter lá, ele foi super bem avaliado. E esse é o top dele, né? O Guáspari, Sirá, Vista do Chá. Bom, aqui em São Paulo, para fazer vinho de alto nível, é sempre colheita de inverno, né? Então, quem quiser entender o que é essa colheita de inverno, assista nosso vídeo lá de vinhos do Brasil, que lá a gente explica muito bem o que é isso, né? Bom, aqui é uma região bastante alta, né? Esses vinhos estão a mais de mil metros de altura, né? O vinho tem 14,5% de álcool, 22 meses de barriga de cabalho francês, né? Se você quer ter uma ideia do que é a uva Sirá, quer conhecer com mais profundidade o que é a uva Sirá, a gente tem um vídeo também só sobre a uva Sirá, que, aliás, fala desse vinho lá no vídeo. É um vinho encorpado, tá ali no redondo, né? Muita potência aromática, né? E ele tem, o preço dele, tanto no site quanto no Google, tá em 378 reais. E essa vinícola é muito legal visitar, primeiro que fica perto de São Paulo, para quem mora em São Paulo, é um passeio muito bacana, né, Tia? Você vai lá, tem um, eles vendem pacotes com almoço, com visita vinícola, degustação, tal, eles são muito bem estruturados para receber turismo. Dá para fazer um bate-volta, né? Lá é até duas horas de São Paulo. É, é Espírito Santo do Pinhão. Então, a gente já, eu já visitei lá umas três vezes, eu acho, é sensacional. Bom, a próxima a gente volta para o Sul, de uma vinícola, eu diria que é uma vinícola boutique, né, Tia? Porque é uma vinícola pequena, mas que só faz vinhos maravilhosos. A gente, a gente é fã deles há muito tempo. É uma das nossas queridinhas aqui. A Terranholo. Pouca gente conhece, ela não faz muito marketing. É uma produção muito pequena. Agora lá, todos os vinhos são de qualidade, seja os de entrada, seja os vinhos mais especiais deles, todos os vinhos são de grande qualidade. Inclusive os brancos. A gente está aqui com a, a gente trouxe aqui, a gente pesquisou aqui a safra 2020, que era 93% melô, 7% do Cabernet Sauvignon, né? Tem 14,5% de álcool, 24 meses em barrica de carvalho francês também. Os vinhos aqui na média estão 742 metros de altura, então já é uma altura bacana lá para o Sul. Vinho com muito corpo, muita madeira, eles amam madeira, então se a madeira lhe incomoda, não é essa vinícola que serve para vocês, porque lá o Sandro Valduga, ele gosta muito de madeira. E agora é um vinho também, que sempre nas degustações das cegas ele vai muito bem. É apaixonante esse vinho. E o enólogo, o dono aí da terra ranhola é, como o Júlio falou, é da família Valduga, né? Ali, se não é Valduga, é Saltão ou é Miolo, né? Ali no Sul temos vários descendentes com várias vinícolas. É miolo, só conheço da miolo. Bom, é verdade, agora Saltão e Valduga têm ramificações. E a vinícola está super bem localizada, né? Está lá no coração do Vale Vinheta. No coração do Vale e eles têm uma pousada também, além da vinícola, tem uma pousada. Quase em frente à Valduga. Exatamente, dá para você passear por ali a pé. Bom, esse vinho no site está R$350,00, no Google R$380,00, né? Então a gente está aí, esses três primeiros aqui, nesse preço de quase R$400,00. Isso. Agora vamos começar a subir um pouquinho a barra. De preço. São muitos, mas isso aqui vai subir ainda bastante, né? Vamos lá, agora é o Valmarino, que é outro produtor que a gente gosta muito, especialmente pelo espumante, né, Tiago? Faz, na nossa opinião, um dos melhores espumantes do Brasil. A Churchill da Valmarino é sensacional, a gente é apaixonado por aqueles espumantes. A gente gosta muito do Cabernet Franc que eles fazem, né? E esse Vinhoncorte, como o nome diz, ele tem um terço de Cabernet Franc, um terço de Cabernet Sauvignon e um terço de Merlot. Esse vinho a gente não provou ainda, né, Tiago? 22 meses de barrica de carvalho americano, né? Porque lá ele tem esse negócio que eles têm lá com esse Churchill, que na verdade é um sócio deles que fornece a madeira lá para eles, barricas para eles, né? É barrica americana, só que é uma barrica americana top, assim, sensacional. Esse vinho aqui tem 15.6 de álcool, então já dá para ter uma ideia aí do que é o bicho, né? Super corpo, né? Essa vinícola fica lá em Pinto Bandeira, né? Então já é uma região que é famosa pelos espumantes, mas faz Cabernet Franc e pelo jeito não só isso, né? De muita qualidade, né? É, o destaque do tinto lá do avalmarino é a Cabernet Franc. Embora a gente não tenha bebido ainda esse vinho, assim, não tenho dúvidas da qualidade dele, não tenho dúvida que deve ser um vinho muito encorpado. Pensa, 15.6 de álcool e deve ter muita estrutura. Quando está lá em Pinto Bandeira, tem um terroir lá que favorece muito a tetaníma, a acidez. A gente já conhece bem o Cabernet Franc deles, que é muito bom, então não tem como esse corte aí ser... Carvalho americano, então espere Madeira Lídia também. Bom, preço, né? Como a gente falou, já está um pouquinho acima dos 400. Ele está sendo vendido a 450 no site e no Google a gente achou a 420. A gente acabou de falar o Valduga, tem aí o top do Valduga, né? História, lá no Vale dos Vinhedos também, né? A safra 2018, 100% melhorou, com 14,5 de álcool e 20 meses em barriga de Carvalho francês. É, eu bebi esse vinho aqui, a primeira safra que ele foi produzido foi em 2005, foi a única vez que eu bebi esse vinho, né? Mas é sensacional. Bom, todos aqui são sensacionais, né? Não dá para falar outra coisa, né? Potente e refinado. Isso, muita potência e muito equilíbrio, muito refinamento, assim, é um grande vinho, né? Bom, preço no site, 499 e no Google um pouco mais barato por 430, a gente achou. Agora vamos subir mais um pouco o preço. É, agora... Esse é um produtor que a gente gosta bastante também, é um produtor muito apaixonado pelo que ele faz lá com a uva, que é o Lidio Carraro, né? E esse... Estamos trazendo um branco aí, né? O Lidio Carraro, eles tentam ser assim... Eles mesmos fazem uma filosofia mais purista, né? Exatamente. Então eles não usam madeira, né? Nada de madeira. Eu acho que eles tentam usar bastante as leveduras do próprio lugar. Neste vinho ele é feito assim, só com leveduras naturais, né? Eles investem muito no vinhedo, né? E esse vinho aqui tem uma coisa inusitada, né? O Lidio Carraro, Anforai Chardonnay, né? Ele é feito em ânforas, né? O que são ânforas? Aquelas grandes, tipo, barril de argila, né? Um vaso grande. E interessante é que eles têm essa pegada purista. Qual argila que eles usam? A argila do próprio vinhedo deles. Então isso aqui é super interessante. Eles usam aquilo, alguém vai lá, monta as ânforas para eles e eles estão usando para fazer vinho assim. Quer dizer, o jeito de fazer vinho na ânfora é uma coisa muito ancestral, muito antiga, mas que muita gente no mundo todo vem retomando agora e estão saindo alguns vinhos sensacionais. Portugal tem, no Xiga a gente viu também. Então é 100% Chardonnay, 12,5% de álcool, não filtrado, produzido com leveduras naturais. É bem natural. Esse vinho eu não achei no Google. No Google. No Google. Não achei no Google. É, é bem diferente. A produção dele é pequena, né? Mas é muito difícil ir para o Google. 695 reais. Então chegamos aqui já nos quase, praticamente nos 700. Não Chardonnay. E vai ter vinho mais caro que isso? Eu acho que sim, vamos lá. Segue a lista. Vamos lá. Esse é o top do miolo, né? O Sesmarias. O Sesmarias. Sesmarias. Vim lá da Campanha Gaúcha. Eles não informam a proporção de uvas, mas são várias uvas que entram no corte. Eles usaram uma salada de uva aí. Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, Taná, Tempranilho e Tauriga Nacional. Eu acho que Tauriga Nacional aqui pega firme, né? E eles já fazem excelentes vinhos de Tauriga Nacional, né? Uma daquelas, a Aparelação Nacional de vinhos que fazem, do ano passado, tinha uma amostra de Tauriga Nacional da miolo lá da Campanha Gaúcha. Nossa, era uma bomba aquilo. Sensacional o vinho. E eu fiquei convencido que aquilo era a base do Sesmarias, mas eles não divulgam. É, muito provavelmente ia ser. E, bom, eles usam vinhedos com rendimento bem baixo, né? Não tinha menos de um quilo por planta. Isso quer dizer o quê? Que vai sair menos de uma garrafa. Precisa de um quilo de uva para fazer uma garrafa em 750 ml. Então, um presenho lá não dá nenhuma garrafa. Não dá nenhuma garrafa, ou seja, uvas muito concentradas. O legal é que eles usam leveduras ativas, né? Barricas novas de cavalo francês. Fazem uma aceração longa. Lá dentro fermenta, amacera lá dentro. 40 dias de maceração. A gente ainda não provou esse vinho, mas não tenho dúvida que é um vinho muito encorpado. Basta ver que tem 15,5% de álcool, né? E a julgar por aquela amostra de Toriga Nacional que eu provei, que eu acho que é o que mais tem aqui, deve ser um vinho sensacional. Vamos ser uma porrada. O preço. Qual é o preço, Luiz? 1.234 no site, mas você consegue comprar em premier, né? Que se fala, né? Comprar antes do lançamento. Comprar em quê? Em premier. Gostei do sotaque. Adoro o sotaque. O sotaque nativo que ele tem, né? É francês. É o sotaque nativo. Como funciona em premier, quer dizer, a miolo anuncia, a gente está vendendo, tipo, a safra 2020, eles devem ter feito essa, em 2018, a safra 2020, eles anunciam, a gente vai vender agora já a própria safra vinha, a gente vai estar engarrafando já, daqui a dois anos a gente entrega. Então, a gente vai entregar em 2022, sei lá, algo assim. Você já compra antes, compra na frente, você paga o vinho um ano, dois anos antes de receber. Esse é um sistema muito comum em Borgon, né, tio? É, a vantagem disso é a miolo vende com desconto acima de 50%. Então, esse 1.234, sei lá, caiu para 600 reais, alguma coisa assim. No Google, ele custa 800 reais, a oferta mais barata que ele tem. Tá. E tem vinho mais caro que esse ainda? Eu acho que tem. Achamos aí... Achamos aí Luiz Argenta. Luiz Argenta. Cave Merlot, uvas desidratadas. Caramba, é um clone do Amarone, gente? É, Luiz Argenta, é lá de Flores da Cunha, né? Oxalá. E esse vinho, uvas desidratadas, é sim, é produzido da forma que é feito o Amarone, né? O que eles fazem? Eles colhem a uva, a uva colhe normal, na época de colher a uva, colhe a uva, só que eles colocam lá num lugar fresco, sem muita umidade. No caso, quem conhece Luiz Argenta, na entrada tem um casarão antigo, que é onde era a antiga vinícola. Exato. É nesse casarão que eles desidratam as uvas. Então, as uvas ficam lá secando, então elas vão perder o tamanho delas, perdem, sei lá, perdem metade do peso, assim. É um negócio forte, assim. Perde água e concentra açúcar, né? Concentra açúcar e acidez, evidente. E acidez, exatamente. Perde água, né? Fica menos água. É um negócio bacana ali. É assim que é feito o Amarone, né? Tanto que na boca, vocês vão perceber que ele tem tudo a ver com o Amarone. Com o Amarone. Bom... Geleia, né? No nariz, aquele nariz. Geleia. Fruta passa. Fruta passa, nozes. Então tem aquela coisa, assim, já de álcool oxidada e muita fruta doce junto. Que tem a ver com esse processo, né? 16% de álcool. Também lembra o Amarone? Lembra o Amarone. Não é coincidência, não. É que é feito pelo mesmo processo, né? E fica bastante meses em Carvalho, né, tia? 36 meses. 36 meses. E agora essa Vinícola vale muito a visita, né? Primeiro, assim, ela parece estar numa pavada. É sensacional o que eles fizeram, né? Tudo por gravidade. É tudo moderno. A arquitetura da Vinícola, o projeto, é magnífico. E tem um restaurante lá, o Clô, que é sensacional. Então vale muito a pena a visita. Se for lá para o Sul, tem que dar uma saída. Fora de Viesa, às vezes deve ficar uma hora de distância. Mas tem que ir lá para Flores da Cunha. E principalmente essa visita aqui é imperdível. É imperdível. Eles são inovadores no formato das garrafas, o desenho da Vinícola. O restaurante, como o Julio falou, é espetacular. É nível altíssimo. E esse vinho do site está um pouquinho acima de Cés Marias, né? Está 1.297. No Google a gente achou ele por 748. Uma pechincha. Então, em liquidação. Qual é o próximo que a gente vai falar? Ah, esse daqui é um cara muito especial. Aqui a gente não vai falar de um vinho especial. Não, de um vinho em especial. A gente vai falar do portfólio do cara e do que é esse cara, que é o Vinhos Betu, né? Fala aí do Betu para a gente. O Betu é um cara incrível. A visita lá é absolutamente imperdível. O Julio já vai lá há mais anos. Eu fui lá uma vez só. Eu fui já... Ele já tinha um negócio mais organizado lá na... O Julio foi mais do início. A coisa era muito mais rústica, né? Era muito mais improvisada. Mas ele já estava com uma coisa arrumada. Tu fica com o Betu a manhã inteira ou a tarde inteira. Tu fica horas lá com ele. E aí tu não vê. O tempo parece que passa muito rápido. É muito boa, muito interessante. Ele conta muita história bacana. Ele monta uma mesa super bacana, com várias taças, água, umas nozes lá para comer, queijo. E ele é um cara... O que ele é? Engenheiro, professor de física e um grande vinhanteiro. Sem dúvida. Porque o que ele faz lá... Ninguém faz no Brasil. E é difícil de achar um cara com essa característica dele no mundo. É. Já percebi, a gente estava falando que é uma vinícola boutique. É bem pequeno. Então, a produção dele é pequena. Agora, ele, além de ter vinhedos próprios, ele tem alguns vinhedos próprios lá. Ele faz uma coisa que é muito normal nos Estados Unidos. Quer dizer, tem muita gente que faz isso. Quer dizer, nos Estados Unidos o cara, às vezes, não tem vinhedo nenhum. Ele vai e compra... Aliás, não tem vinhedo nem vinícola. Muitos lá não. Ele compra uva de um produtor ou outro. A lua de uma vinícola é lá e produz o vinho. Bom, o Betu... Esse é o típico vinho de garagem, né, Tietchan? O Betu garimpa produtores no estado todo, até fora do estado, né? Compra uva e produz o vinho lá. Então, além de usar os vinhedos próprios, ele faz muito isso. Comprar uva de terceiros, né? Então, o acervo dele é uma coisa muito peculiar, né? A gente ficar olhando... Tem garrafas lá muito antigas, né? Garrafas cheias de... Parece que está em um filme, assim, de terror. Garrafas cheias de pó, teia de aranha. É muito diferente. É, isso é que se pegar aquelas vinícolas muito tradicionais, de bonas na Europa, né? Isso tem muito isso. Eu fui na Tondônia uma vez. A Tondônia, os vinhos, assim, as safras antigas dele eram cobertas de, tipo, um mofo, assim. Nossa, uma crosta, né? É, e pô, a Tondônia é um dos grandes produtos de vinho de qualidade do mundo, né? Então, o Betu, na sua escala, lógico, lembra um pouco isso, né? Agora, assim, se entrar no site dele, que eu entrei agora, só tinham 12 vinhos lá. Mas se pedir para ele a lista, é uma lista grande. Uma lista enorme lá. Bom, eu fiquei admirado, até que ele já tem site, né? E por que ele está nessa lista aqui dos vinhos mais caros? Porque se pegar a lista dele, aqueles vinhos mais antigos dele lá, chegam a custar 7 mil reais. Isso mesmo. 7 mil reais. Então, assim, olha lá. E não adianta discutir preço com ele. Se quiser levar, tem que pagar. Senão vai ficar ali. Mas tem vinhos a sapas mais novas com preços bem mais acessíveis. Tem, mil, dois mil. Não acho nada. Está sacanhando. Não dá para comprar vinhos de preço normal. Aliás, quando a gente foi lá, a gente comprou um branco maravilhoso, né? Putz, eu não lembro. Assim, uma coisa... Você vai achar vinhos com uvas muito diferentes. Essa garimpagem que o Júlio falou, que ele faz nos vinhedos da região, ele traz coisas muito peculiares. Então, ele vai provar muito vinho lá de uva que você nunca ouviu falar. E vai ser um show. Porque o cara é bom. Vale muito, muito, muito essa visita. Vale a pena. É quase um dia. Um meio-dia. Vai ficar uma manhã, uma tarde, porque vai ouvir muita história. Bom, gente. Agora tem uma coisa importante para vocês. É o seguinte. Vocês não podem esquecer de se inscrever no canal, de divulgar os nossos vídeos para os amigos de vocês através do WhatsApp. Ativar o sininho. Ativar o sininho. Curtir, comentar. Tudo isso ajuda o desenvolvimento do canal. Ajuda com que a gente mantenha a produção de vídeos como esse. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. E até mais, gente. Até mais. Tchau. Tchau.